Fala, galera do Segredos do Montalmai, que hoje eu tô com uma entrevista aqui bem legal, bem diferente, talvez, pro seu mindset, pro seu modelo mental e forma de pensar em relação à alimentação. Eu vou falar com o Matheus Mariani. O Matheus é responsável pela alimentação estratégica, que é o nome que o Hugo Prado Neto, o CEO da OCE, treine.net, é um atleta profissional há 20 anos, um atleta que tá há 15 anos aí, performando na ponta da pirâmide, da elite do Montalmai Nacional. E falar do Hugo Prado Neto é falar em coisas naturais, em alimentação natural. E eu conheço tanto o trabalho do Matheus, que vai falar pra gente, quanto do Hugo. Então, aproveita muito essa entrevista aqui, porque eu tenho certeza que vai agregar muito valor pra você, tá certo? Pega lá o seu alimento e, talvez, o alimento que você vai pegar agora não é bem o que ele vai falar na entrevista, mas, de qualquer forma, se liga aí que tem certeza que vai agregar muito valor nutricional pra você. Deixa aqui seu like, seu comentário e, muito importante, você compartilhar essa mensagem do estilo de vida, de uma alimentação mais saudável, não só pro esporte, mas pra vida de todo mundo nesse Brasil que tá aí contaminado de má alimentação. O assunto hoje é alimentação estratégica. Eu tô aqui com o Matheus Mariani, da Alquimia da Saúde. E dá um alô pra galera aí, Matheus. E aí, pessoal? Tudo bom? Satisfação estar aí com vocês aí. Pô, sensacional. Matheus, a gente tava conversando aqui agora, né, a respeito de... Nossa, eu lembro de você há uns quase 10 anos atrás, mais ou menos, uns 8, 9 anos atrás, lá já parceiro da OCE. Eu queria que você contasse pra gente, né, como é que foi essa história sua com a questão da alimentação, com a questão do esporte, da bicicleta. Eu lembro quando a gente fez aquele training camp no carnaval da OCE, você deu umas pedaladas pra galera também. Conta um pouco pra gente sobre isso. Então, Christian, na verdade, a história da alimentação, ela vem de família, né? Meu pai é amante aí da gastronomia, da culinária. E aí, isso, desde pequeno, eu cresci nesse ambiente, né, de alimentos, né? E aí, até por esse, vamos dizer, excesso de comer, 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 eu até na minha início de infância, pré-adolescência, eu até desenvolvi quase uma obesidade, né? E, então, assim, o alimento, ele sempre teve muito presente na minha vida, né? Acabei me formando em administração e gastronomia. Fiquei bons anos aí na gastronomia, atuando com restaurantes, com bufê. E aí, depois, isso tava me trazendo uma certa insatisfação, cara, porque realmente eu via que o alimento, a forma que ele era preparado ali atrás daquele backstage, cara, era tanto estresse, tanta tensão que, ao mesmo tempo que, né, esse quadro desenvolveu, depois eu consegui reverter ele, esse quadro de obesidade e tal, na minha história, eu fiquei muito próximo, né, a entender o que é realmente um alimento saudável, né, e real. E aí, isso começou a se cruzar, de certa forma que eu comecei a ficar insatisfeito, cara, comecei a ficar frustrado mesmo, sabe? E aí, foi aí que, mais ou menos, nesse mesmo tempo, apareceu o Ayurveda, né, na minha vida, que hoje é a ciência que eu me baseio pra tentar viver um pouco melhor e tentar buscar saúde e tentar também passar esse conhecimento milenar pras pessoas, né? E aí, nesse meio tempo, acabei me relacionando, conhecendo o Hugo, né, o Hugo acabou entrando pra família e aí a gente começou a desenvolver uma coisa em conjunto, porque ao mesmo tempo também o Hugo sempre foi um buscador de alimentos reais, de nada químico, de sair do refinado e aí, nesse mesmo tempo, assim, praticamente juntou a fome com a vontade de comer, porque ele falou, Matheus, tô precisando de um suplemento natural, cara, o que você pode fazer pra mim? E aí, eu, poxa, foi a pegada de eu encostar as panelas e começar a fazer produtos, assim, meio que na brincadeira, assim, pra ele, né? E aí, a coisa foi ficando mais séria, cara, o negócio foi funcionando, as coisas foram acontecendo e aí a gente tá aqui hoje, a Alquimia da Saúde surgiu, né, e a pegada é sempre essa, tentar realmente trabalhar com produtos, né, que entreguem saúde, que entreguem realmente essa palavra de forma verdadeira, né? Então, é um pouquinho, assim, o resumo seria esse, assim. Pô, que legal, Matheus. Eu lembro que eu tive a oportunidade, né, de assistir a palestra sua lá nesse camp da OCE e fiquei muito impressionado, né, com a profundidade do seu conhecimento a respeito do valor nutricional dos alimentos, queria que você falasse um pouco disso pra gente, falar um pouco também dessa questão, né, da Ariveda em relação às estações do ano, de uma forma mais mais inteligente de se alimentar, mais estratégica, né, desse ponto de vista, fala um pouco pra gente sobre isso, porque isso me chamou muita atenção, eu lembro que você mostrou um slide e, poxa, toda matéria tem energia, tem vibração, né, e eu lembro que você mostrou um slide pra gente que mostrava diferentes vibrações de alimentos, né, conforme, vamos dizer assim, o valor biológico, o valor nutricional dele. Fala um pouco pra gente isso aí, que é um assunto profundo, mas muito interessante. Jóia. É, então, se a gente fosse, assim, se eu fosse resumir, assim, o Ayurveda em poucas palavras, realmente, é a gente pensar como engrenagens, né, engrenagens até pra gente linkar a bicicleta, imagina que são catracas, né, e a gente tem que trabalhar essas catracas de forma correta, né, durante o ano, durante as estações. As estações são catracas na nossa vida, né, nós somos uma catraca que interage com a catraca dia, noite, estação, climas, chuva, sol, né, então, é a mesma forma que a gente tá ali antes do morrinho, que a gente tem que jogar uma levinha e já começar a girar e já ver que, né, pegar aquele leve, a gente precisa também de entender isso, que a vida é assim, né, o Ayurveda vê a vida dessa forma, né. Então, a gente não pode simplesmente, vamos puxar um exemplo claro, assim, clássico hoje, culpar o glúten, né, assim, poxa, mas o glúten, historicamente, se a gente avalia o pão, se a gente avalia o glúten, ele sempre brotou e sempre teve em abundância na época do outono e do inverno, o glúten, ele é um agasalho, né, ele não é um cara mau, né, acontece que a gente come ele 365 dias por ano, né, três vezes ao dia e aí isso fica difícil só usar essa catraca, né, então, essa interação é que realmente eu acho que é meu ver, eu sou suspeito para falar, mas enobrece muito esse lado que o Ayurveda traz, né, que concilia essa filosofia milenar e hoje me agrada muito cruzar muito a ciência moderna, entender também o que a ciência fala sobre isso, né. Então, de certa forma, é esse entendimento, né, são essas catracas e quando a gente vai para essa parte de energia, realmente é muito interessante os olhos essenciais, né, os olhos essenciais, eles ainda são pouco difundidos no Brasil, mas eles já vêm ganhando muita força ultimamente, os olhos essenciais são praticamente, imagina pegar um monte, um punhado de alecrim e conseguir extrair dele o sumo puro dele, né, isso é o óleo, seria o óleo essencial da planta, que os estudiosos falam até que a alma da planta está no óleo essencial dela, né, ali está todos os componentes dela. Então, um americano, ele conseguiu desenvolver uma máquina que media a energia, né, desses óleos, né, e aí foi muito interessante a descoberta dele também, essa máquina, na verdade, não foi criada para especificamente somente medir óleos, mas foi para entender a nossa energia, energia, que a gente em estado de equilíbrio, a gente está em 72 Hz, né, nessa onda de Hz, e quando a gente cai um pouco a nossa, por exemplo, imunidade, ou quando a gente está estressado, enfim, algum desarranjo, essa onda, essa frequência, ela baixa, né, então tem muitos alimentos que vão ajudar a gente a trazer isso de volta, né, os olhos essenciais são muito falados nesse quesito por ter tanta potência, né, nessa vibração de eletricidade, de energia mesmo, né, e aí se a gente pega, por exemplo, um alimento guardado na geladeira, de dois, três, quatro dias na geladeira, você vai ver que essa frequência, ela está te puxando para baixo, ela está puxando sua bateria para baixo, né, enlatados, enfim, essa história toda que a gente já sabe dos processados, né, então é mais ou menos por aí. Pô, que legal, eu tenho experiência, né, de usar dois olhos essenciais que eu aprendi contigo lá, a hortelã, né, a hortelã-pimenta, nossa, inclusive, né, umas gotinhas daquilo na água para pedalar, dá uma sensação de frescor, é muito bom, adoro, é, nossa, lá no Brasil Hyde, a gente vivia, né, a água, por exemplo, da mochila de hidratação durante muitas horas, mas deixa aquele sabor delicioso, eu acho bem legal, e o cravo em folhas também, e queria que você falasse um pouco mais de alguns outros olhos, é, para a galera aqui do Segredos do Motão Bike, dá uma aprofundada nisso aqui, manda um abraço. Legal, legal. É, os olhos essenciais, o hortelã-pimenta, ele acabou sendo muito difundido, sim, né, por esse trabalho que a gente vem fazendo, é, pelo, a potência dele, né, em expandir pulmão, né, em melhorar a oxigenação cerebral também, e é muito interessante que alguns estudos trazem ele relacionado à melhora, na recuperação, né, na produção do ácido lático, né, nesse controle, nesse equilíbrio da produção do ácido lático, é muito interessante, cravo folhas também é muito interessante, porque é um óleo que a gente basicamente, em resumo, para explicar ele, a gente precisa de algumas unidades de antioxidantes diárias, né, a gente come isso através da nossa alimentação, a gente traz isso no dia a dia, para a gente ficar bem, né, e em média seriam 5 mil unidades, né, em números aí, e o óleo essencial de cravo folhas, três gotinhas dele, ele já traz essas 5 mil unidades, então, assim, a potência realmente desses carinhos aí é incrível, assim, sabe, e para um atleta que está ali fazendo mais força do que o normal, isso é muito interessante, claro que sempre, assim, não é a pílula mágica, ah, então vou tomar isso, acabou, né, a gente sabe, a gente tem que sempre lembrar dessas engrenagens, né, saber que ele é um óleo também, que ele tem um certo calor, então, a gente sabendo que o igual, vai sempre agravar o igual, né, a gente está no verão, que é uma estação quente, é, ter essa, né, essa atenção, ter sempre parcimônia, né, respeito pelos alimentos nesse sentido, e quando a gente fala de outros óleos essenciais, a gente tem, vamos dizer assim, um kit básico, assim, eu diria um kit básico para uma pessoa, para um atleta principalmente, assim, falaria de mais dois óleos, né, do tea tree, né, o tea tree, ele é um óleo extremamente cicatrizante, por exemplo, pele, cortes, né, muitos ralados que às vezes acontecem na bike, a cicatrização ali, e a não inflamação no local, através de bactérias, vai ser muito reforçada, vai ajudar bastante a cicatrização e a não inflamação. Esse óleo, se consumido interno e oral, ele também trabalha muito a imunidade, é um óleo que deve se ter também um certo cuidado, porque não é um óleo para a gente consumir diariamente, porque ele tem uma leve hepatotoxicidade, então a gente pode usar ele, tá gripado, toma baixa imunidade, ah, vou ficar aqui usando uns 5, 10 dias, usou, depois sai fora, né, assim, eu gosto muito de interagir, assim, também, de conversar, assim, nesse sentido, né, que a gente não precisa de ser escravo de um alimento para o resto da vida, né. Essa interação eu acho que é muito importante. E o titri é um óleo fantástico, realmente, eu acho que é um outro óleo que eu puxaria aí para o kit de primeiros socorros, né, para uma farmacinha de casa também. E um outro óleo muito legal é a lavanda, né, a lavanda, ela é um óleo extremamente calmante, tranquilizante, é um óleo que, assim, para você dormir, você tem uma qualidade de sono muito maior consumindo a lavanda, né, a gente pode usar ela num difusor de ambiente, né, pingar algumas gotas com um pouco de água, colocar num quarto, né, naquele ambiente que você vai dormir, e aí você vai ter um recovery melhor, você vai ter um reparo melhor, eu gosto muito de trabalhar essa história, né, assim, ou se fala, eu acho, ainda de recovery, né, muito se fala, às vezes, de treinos, mas, às vezes, a recuperação para amanhã, eu acho que ela é muito importante, né, Cristian? Então, eu acho que é um óleo também que eu indicaria, sabe, assim, um óleo que tem, inclusive, alguns medicamentos alemães que tem óleo essencial na fórmula como tranquilizante, então, realmente, é um óleo muito potente. Pô, que legal, é, esqueci de falar, mas, sabe, aqui em casa a gente usa lavanda de vez em quando, sim, até exatamente no quarto, né, a minha esposa ontem pingou umas gotinhas lá no travesseiro, por exemplo, é interessante, é sensacional. Massa. Matheus, fala um pouco pra gente agora, cara, sobre alimentos, né, alimentos naturais que estão aí, frutas, sei lá, arroz, feijão, comida, liberdade, vamos dizer assim, o que que você vê, como que você vê, encaixa esse tipo de alimento na vida do atleta, essa questão também do orgânico, como é que você vê essa questão, fala um pouco pra gente disso aí. Legal, legal. É, puxando aí pelo orgânico já, então, assim, é, o que eu costumo frisar muito, assim, a importância do orgânico, né, é claro que a gente não vai falar, ah, Christian, é, orgânico é bom porque não tem agrotóxico, né, acho que a gente tá já bem carimbado nisso, né, acho que tá todo mundo ligado nisso, né, mas, assim, o trabalho é primordial aqui na empresa e a minha graça de estar aqui fazendo produtos sempre foi pensar nas bactérias, né, e aí por que que a gente vai linkar isso no orgânico, né? Bem legal, obrigado. É, é muito interessante porque em 2012 saiu um estudo, né, da microbiota humana, né, foi um estudo que envolveu vários países e esse estudo, ele validou um dito lá atrás aí o védico que sempre falava, você é o que come, né, coma integral, né, e aí isso sempre ficou na minha cabeça, por que que esses caras lá atrás falavam isso, né, coma inteiro, né, não coma nada picado, nada refinado, né, e aí a ciência vem e comprova que nós somos 90% constituídos de bactéria, né, em contagem numérica no nosso organismo, 90% da nossa contagem são bactérias, somente 10% nós somos seres humanos, então é uma coisa, assim, meio que inexplicável, assim, né, meio que, meu Deus, como assim, né? E quando a gente leva isso pro orgânico, é interessante que, assim, quando o alimento ele é orgânico, ele foi intocado por agrotóxicos, logo ele não erradicou aquela colônia de bactérias que estava presente naquele alimento, então quando a gente come uma couve no suco verde orgânico, a gente tá comendo não só a couve e os nutrientes da couve, a gente tá comendo bactérias que promovem vício, promovem saúde àquele alimento, então é extremamente importante, sabe, buscar comer orgânico e variar o cardápio, né, muitas vezes a gente come saudável, mas aí a gente come só certos tipos de bactérias, porque talvez eu não gosto do marrúcula, porque às vezes eu prefiro só um alface, tomate e cenoura, né, e aí a gente deixa de consumir outros tipos de bactérias, né, que estão presentes em outros alimentos, então acho que diria, assim, que o ponto principal do orgânico seria esse, nem é tanto o agrotóxico, claro que é, mas assim, pensar num âmbito, ter esse prisma de olhar para as bactérias, né, e quando a gente fala de alimentos gerais, assim, tem muitos alimentos, né, por exemplo, a beterraba que a gente lançou o nosso produto já há alguns anos e hoje ela tá muito em alta, né, o consumo da beterraba, né, por que consumir a beterraba, né, a beterraba ela é praticamente um doping natural, né, porque quando a gente consome a beterraba, aquele processo digestório, né, a digestão da beterraba em si, ela produz o óxido nítrico, e o óxido nítrico, ele vai fazer o oxigênio atingir melhor o músculo, então a gente tem, consequentemente, uma respiração mais eficiente, né, e isso para um atleta é, né, sem dúvida é muito importante, então assim, é, alimento, eu acho que assim, se a gente, para resumir, para ficar simples para o nosso, né, ouvinte aí, eu acho que assim, coma com as estações, sabe, é, por que isso? Porque quando você tá comendo com as estações, a tecnologia da natureza, né, ela ensina que o que? As bactérias que estão ali nos alimentos da época e os alimentos da época, eles já são o próprio antídoto para ajudar naquela época. Exemplo, muito calor agora no verão, se você observar as frutas, o que que acontece, é, o nosso próprio desejo de comer, a gente quer comer coisas mais leves, de digestão mais fácil, né, então isso tudo é muito importante pensando naquelas catracas, né, são alimentos da época que eles vão refrescar esse calor, então agora tem muita maçã, tem muitos alimentos leves, alimentos que refrescam, né, agora a gente vai ver muito coentro com facilidade, melão em abundância, são todos alimentos que refrescam, que de certa forma ajudam o organismo nessa, atravessar essa fase de verão, né. Então, eu acho que essa seria uma dica, assim, sabe, coma alimentos da época, não pense o que você não pode comer, pense mais do que você deveria comer mais. Legal, seguir o instinto natural, né, a natureza tá mostrando o caminho, né. É, exato. Pô, que legal. Matheus, ano passado, treinando pro ride, eu lembro que aumentei muito meu volume de treino, né, e percebi que meu corpo começou a despertar uma necessidade de valor nutricional no alimento, sabe, foi onde a gente entrou em contato, a gente fez aquela parceria que ainda continua e eu senti, assim, uma diferença enorme, sabe, ao usar, né, os seus produtos, tanto no pré-treino, pra fazer um shake pós-treino e percebi que, de verdade, a saciedade aumentava muito, né, não era um alimento vazio que eu comia e o organismo parece que pulveriza aquele negócio e a fome não tem fim, né. Eu percebi muito isso, isso ficou muito marcante pra mim, sabe, e foi bastante interessante falar sobre isso, pensar sobre isso, compartilhar com o Guilherme, que foi comigo também, e ele também sentiu essa saciedade, essa, né, o alimento preenchendo realmente a necessidade do organismo, do corpo. Fala um pouco mais sobre esses produtos que você elabora, eu lembro que a gente tava conversando, né, a respeito dos gels que você tá desenvolvendo e você falou detalhes, assim, de nível muito meticuloso, né, do tipo de produto que você quer preparar, o tipo de produto, a qualidade, vamos dizer assim, pura, límpida, é intocável do gel, né. Fala um pouco sobre isso também, eu acho bem legal, porque eu evito muito essa questão de suplementação, de elemento químico no meu corpo e realmente encontro em você, na opinião da saúde, uma saída pra isso. Então eu queria que você trazesse pra galera aqui do Segredos do Mountain Bike um pouco sobre isso, dos seus valores, né, que você coloca ali, né, da sua visão sobre alimento, sobre a preparação desse suplemento, do processo de transformar alimento em pó, né, o processo de transformar um alimento em gel. Fala um pouco disso pra gente também. Legal, legal. É, realmente assim, é, a missão realmente é essa, né, é trabalhar o integral, né, é trabalhar o inteiro. Então, aqui, é, assim, nossos produtos, o foco é sempre ter a vitamina de forma inteira, né. Isso é ainda um desafio muito grande, porque, assim, o mercado, ele é complicado, né, o mercado, ele quer entregar, talvez, alguns elementos que, às vezes, de certa forma, poderiam até ser bons, mas o que acontece é que, muitas vezes, a filtragem desses alimentos, né, a gente vem aprendendo durante décadas já que, inconscientemente, tomar o suquinho lisinho, sem nenhum gruminho, é ótimo, né, que bom, dilui fácil, né, e a gente acaba esquecendo, eu acho que, um dos elementos mais importantes que tem na natureza, que são as fibras, né. É, assim, te confesso que de tudo que eu já li até hoje, assim, duas coisas saltam nas páginas, assim, dos livros de saúde, de tudo, que são as fibras e as gorduras, sabe. Nossa, é impressionante, a importância que essas fibras, o que que elas realizam no organismo, né, não é que elas não são faladas, já se fala muito de fibra, que ela ajuda na digestão, tudo mais, isso ok, mas elas têm um papel muito mais importante, né, saciedade, com certeza, com certeza, mas o papel delas é no organismo, desde fígado, desde vesícula biliar, né, que é o nosso, é um dos principais digestores de alimentos pesados, como proteína e gordura, né, a bile ali do fígado, né, aquilo ali, aquela produção, ela faz todo um trabalho de faxina, como se fosse um pac-man que tá ali no seu organismo, tirando o que que não precisa, né, e quando a gente faz, quando ela faz esse trabalho, se ela não tem fibra pra se aglutinar, a gente não consegue, em resumo, tirar isso do organismo, e aí esse pac-man, o que que acontece? Ele volta pra corrente sanguínea, até chegar no fígado de novo, e o fígado fala, poxa, eu acabei de tirar isso daqui, né, tirei todos esses metais pesados, tirei essa porcariada toda, esses aromas, esses corantes, e você tá me devolvendo isso. Então, assim, a importância na fibra é muito, assim, tem um estudo que diz que, assim, a gente não tendo a fibra, essa própria bile, ela pode ser reutilizada até 17 vezes pelo nosso organismo, então é como se fosse uma máquina de lavar prato, que você tá usando a mesma água ali 17 vezes até você ter uma água no ar. Então, assim, é impressionante, assim, né, e realmente quando a gente consome a maior quantidade de fibra, quando a gente consome mais alimentos orgânicos com a própria casca, uma cenoura com casca, uma beterraba com casca, a gente tá colocando um aporte de fibra ali que vai ajudar esse processo a acontecer, e a gente percebe isso, né, como você mesmo relatou, né, a gente percebe isso. Às vezes pode ter um certo estranhamento do organismo pela primeira semana, às vezes uma sensação de um ajuste do organismo, mas depois de um tempo a gente vê que isso, a gente ganha um avanço, assim, enorme, não tem precedentes em palavras, assim, realmente pra falar, assim. Então, os produtos aqui, a ideia é sempre essa, né, então, assim, desde a nossa batata e a com que tá misturada com uma batata doce, com uma beterraba, tudo é inteiro ali dentro do pacote, né, então a gente, são dois desafios, né, por um lado é um desafio de apresentar isso pro público, explicar, né, comunicar que é importante isso, né, tendo esse mercado enorme, falando que o refinado é fácil de tomar e não vai deixar nenhum pedacinho no sabor, né, e por outro lado é realmente o marketing que monta um produto refinado, maravilhoso, num rótulo super lindo, que aquilo vai te fazer a melhor pessoa, mais saudável do mundo. Então, assim, é realmente um trabalho de formiguinha que vem acontecendo e que realmente quem tá conhecendo tá vendo, né, que vale a pena, né. Bom, legal, muito bom, Matheus. Eu queria que você desse um pouco mais de exemplos, por exemplo, de fontes naturais de fibra também, que você recomenda aí pra atletas, né, você falou da cenoura, beterraba, maçã, tem mais alguma coisa que você acha interessante citar? Olha, basicamente é pensar que tudo que está inteiro, todos os alimentos que estão inteiros, eles têm a sua fibra natural, né, então, por exemplo, vai fazer um suco de laranja, come os gruminhos da laranja, sabe, vai chupar a laranja, chupa a laranja, não chupa só o caldinho, tira o caroço e come o bagaço. Legal. É isso, é isso que é importante a gente entender, né, então por isso também é importante de sempre linkar com o orgânico, porque ali você sabe que você pode, né, mandar ver, né, então assim, diria que tudo, realmente tudo mesmo, todos os alimentos fáceis, né, no site mesmo da Alquimia eu desenvolvi uma tabela que você pode ir ali gratuitamente, você baixa a tabela e aí você pega alimentos pro verão, você pega alimentos pro inverno, e aí você vai ver o que você gosta mais, o legume que você gosta mais, o cereal, a proteína, e aí você monta o seu, né, o seu cardápio no seu dia a dia usando aqueles alimentos, né, então a gente vai, além de combinar essa parte da fibra, combinar também com as informações que aquele alimento traz, os sabores também, a importância dos sabores, e aí a gente também acaba avançando um pouco além de carboidrato, proteína e gordura, né, porque se a gente faz só essa análise, vamos dizer, a meu ver, rasa do alimento, a gente não tá entendendo a conversa daquele alimento, né, o que que ele tá querendo te entregar naquele momento, qual que é a engrenagem dele, né, então, em resumo é isso, é, acho que é por aí. Pô, legal. Poxa, Matheus, foi incrível bater esse papo contigo aqui, cara, quero te agradecer, e queria te deixar esse espaço, pra você deixar uma mensagem final, também falar pra galera aqui, né, que tá acompanhando essa entrevista interessantíssima, onde o pessoal encontra Alquimia da Saúde, coloca aí suas redes sociais, seu site, eu sou, né, um consumidor, um cliente seu há muitos anos, e super indico, e dá essa mensagem final aí, coloca aí onde o pessoal pode encontrar, não só esses produtos, mas com você também. Legal, legal. Então, Alquimia, hoje, a gente atende o Brasil todo, através da nossa loja, né, o e-commerce, então, você pode entrar direto no site, fazer seu pedido, né, já temos lojas também, principalmente em Minas, Belo Horizonte, né, por eu ser mineiro, né, a fábrica hoje tá aqui em Santa Catarina, mas hoje a gente tem já uma gama boa de lojas em Belo Horizonte, que você acha isso, a gente tem a loja Conceito nossa também, lá dentro da PowerCycle, lá no Luxemburgo, né, em Belo Horizonte, a gente tá lá ao lado da OCE com a nossa loja Conceito, Guilherme tá lá também pra esclarecer todas as dúvidas, também pelo Instagram nosso, e também se você também, às vezes, tiver algum lojista, alguma coisa e tenha a necessidade perto da sua casa, também pode entrar em contato com a gente, a gente faz contato com esse lojista, né, mas hoje, basicamente, a gente atende o Brasil todo até a porta da sua casa. Pô, legal. O site é alquimiasaude.com? Isso, alquimiasaude.com, tem tanto .com e tanto .com.br. O .com com algumas informações, né, com o nosso histórico, e o .br simplesmente a loja, né, então por esses dois caminhos você consegue encontrar os produtos. Ah, legal, Matheus. Pô, te agradecer que dedicação nesse tempo aqui, né, comigo, com a galera aqui do Segredos do Montão Bike. Espero que você volte mais vezes, que eu possa assistir mais palestras suas também. Volte aqui pra Minas ensinar a gente a viver melhor, alimentar melhor, e é isso. Muito obrigado de verdade, e fica aqui esse espaço pra você dar um tchau pra galera. Joia, é demais, Cris. Eu que agradeço aí a satisfação de estar aí participando do seu programa aí, no seu espaço, mandar um abração pro pessoal, comam alimentos da época e sejam felizes. Massa. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.